Enferta, joga a boceta, vai 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 Ela tá com a perninha tremendo Mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, a pica continua Dentro, subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, a pica continua Vai, fica de quatro, vai, joga pra mim Vai, fica de 4 Vai, joga pra mim Vai, fica de 4 Vai, joga pra mim Vai, fica de 4 Vai, joga pra mim Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Ah, aê Moleque pegou de promo Agora a Didi já tá tocando pra caralho E aê, taliza Henrique e Didi Tá esculachante, hein Caralho, porra Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Ela tá com a perninha tremendo Mesmo assim faz o movimento Ela tá com a perninha tremendo Mesmo assim faz o movimento Subindo, descendo Subindo, descendo Rebola pra caralho A pica continua dentro Subindo, descendo Subindo, descendo Rebola pra caralho A pica continua dentro Vai, fica de quatro Vai, joga pra mim 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 Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Enferta, joga a boceta Vai, enferta Joga por cima do papai Aê, o moleque pegou de promo agora de Didi Já tá tocando pra caralho E aê, Thales Henrique e Didi Tá esculachante, hein Caralho, porra De ponta a ponta, lá da lado Ele vem te chamando